Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vida Animal E hoje, pessoal, eu trouxe um bichinho que, olha, é um bichinho muito fofo, muito legal Eu espero que vocês gostem, beleza? São os mini coelhos e coelhos anões Então, sim, bora pro vídeo! Você tá me mordendo, você tá me lambendo, né? Olha só, galerinha Olha só o que ele tá fazendo Você para com isso, mané Então, galerinha, esse aqui é o coelhinho da raça Netherland, tá? Esse aqui é um dos padrões que existem de coelho anão Nós temos aí o Netherland, temos o Rotote, temos o Ted, tá? Que apresentam diferentes padrões de pelo e de cor, tá bom? Eu vou até mostrar outros pra vocês daqui a pouco, tá? Então, se vocês quiserem ver o vídeo todo aí e os bichinhos Já se inscrevem no canal e já curtam também, beleza? Então, esse coelhinho aqui, galera Ele é um coelhinho que foi inventado durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Pelos holandeses É um coelhinho que foi um cruzamento, né? A partir da seleção genética Onde as pessoas, eles selecionam Filhotinhos de outras minhadas que ficaram menores E assim vão formando outros casais E assim que formam um novo padrão, né? É um coelhinho que não cresce em mundo, que fica pequenininho Esse daqui, ele vai chegar aí de 25 a 28 centímetros, tá? Não passa disso É um coelhinho que fica mais ou menos assim, gordinho e abessa E o peso dele varia entre 800 gramas, varia até 1,2 kg, tá? Relativamente com a comida dele Que é Basicamente, 60% da alimentação desses carinhas É a base de feno e alfafa, tá bom? E vocês já devem estar aí se contorcendo Para saber o porquê coelhos não são roedores Eu já vou explicar para vocês Bom, o feno e a alfafa, galera É para ajudar os dentinhos deles a desgastarem Por quê? Esses coelhos aqui, na verdade É uma outra família, né? Só a família dos lagomorfos Eles apresentam 4 dentes incisivos na parte superior da mandíbula Enquanto os roedores apresentam apenas 2 Então, esses coelhos aqui Eles têm que estar diariamente roendo alguma coisa Para que o dente desgaste, né? Porque o dente dele cresce a vida toda Pode acabar machucando a mandíbula, né? Pode crescer até um certo tamanho Onde que eles não consigam mais comer Aí a pessoa tem que levar no veterinário Para poder lixar, cortar Dependendo do caso que tiver É um coelhinho, galera Que hoje em dia ele se tornou um dos melhores pets Para quem quer criar apartamento ou casa pequena Por que isso? Olha o tamanho dele É um tamarinho que não vai dar trabalho Não vai ocupar espaço Não é um animal que faz barulho, né? Eles podem fazer um pequeno rouco Parecido com o ronronar de um gato, né? Mas é bem baixinho E eles só fazem isso quando estão assustados Ou quando querem alguma coisa, beleza? Vocês podem perceber Olha, olha o tamanho dele Esse aqui, ele está entre 30 e 32 dias, tá bom? Ele está quase saindo da mãezinha dele Ainda está mamando ainda A gente costuma liberar os filhotinhos das mães A partir dos 28 dias até os 35 dias E separa de milambê, mané Que é quando eles já estão comendo sozinhos Bebendo água sozinhos, tá? E não precisam mais utilizar a mania Para se fortalecer, tá bom? Esse carinha aqui Também é o Netherland, tá? Ele é um irmãozinho daquele outro Que eu acabei de guardar ele aqui, beleza? Esse aqui ele está um pouquinho mais assustado Porque ele também estava mamando a mãezinha dele Então eu estou mexendo um pouquinho nele, tá? Para a mãe dele até não acabar Abandonando ele por conta do meu cheiro, beleza? Então eu vou gravar com ele bem rapidinho Para vocês darem uma olhada nele, tá? Esses coelhinhos, galera Eles vão viver aí de 8 a 10 anos Na verdade, todo animal que fica em cativeiro, né? Que é criado em cativeiro Eles têm uma vida maior do que os animais selvagens, né? No caso, um coelho que vive na natureza Como as leves ou como os coelhos comuns Eles vão viver no máximo de 4 a 5 anos Enquanto isso aqui vão chegar a 10 Então olha aí O cachorro latiu Mas não tem problema, ó Pega! Bom, voltando para cá Vou falar um pouco mais sobre a alimentação dele, né? Já que 60% da alimentação dele é baseada entre alfafa e feno O que são os outros 40%, né? Bom, a gente costuma em casa Alimentar esses carinhas aqui Com rações apropriadas para coelhas Que hoje em dia já existem diversas aí, tá? E misturar também folhagens e frutas para eles, tá bom? Esse carinha aqui As pessoas, né? Costumam dizer que eles são coelhinhos que gostam de cenoura Na verdade, galera Nada em excesso é bom, tá? Tanto em excesso de cenoura De frutas, de verduras, tá? Nada em excesso é bom Mas a cenoura Apesar de eles serem populares por comer cenoura Não é muito bom a eles, beleza? Se eles tiverem que escolher entre cenoura ou verduras Provavelmente eles iam escolher verduras, tá? E só pode dar verduras para eles Aquelas verduras que têm a folhagem mais escura, tá bom? Que folhagem mais clara Eles apresentam um certo tipo de infecção intestinal Pode apresentar dor de barriga E até tá cardíaco, tá bom, galera? Tem que ficar prestando atenção nisso, tá? Então não é muito bom a gente oferecer folhagens claras para eles Só folhagens escuras, tá bom? E já a cenoura Ela dá direto a infecção intestinal Então não é muito bom dar direto para ele É um pedacinho miudinho na semana, tá bom? Então tem que variar bastante a alimentação Com frutas, verduras, tá? Além da ração dele Que é como se fosse o arroz e o feijão, né? Para fortalecer esses carinhas Olha o tamanho desse carinha aqui Olha só que miudinho Se eu falar para vocês que esse carinha aqui é adulto Vocês acreditam? Pois bem, vamos ter que acreditar Esse coelhinho aqui é um coelhinho da raça Teddy, tá bom? Ele também é um coelho anão Só que o tamanho dele também varia aí de 25 a 28 centímetros No máximo 30 centímetros, tá? Ele vai ficar desse tamanho só Esse aqui já é um machinho adulto, beleza? E se vocês perceberem A pelagem dele também é diferente dos naterlândicos Que eu apresentei para vocês anteriormente Você pode perceber que parece um algodãozinho, né? Minha carinha, não parece um algodãozinho? E as orelhinhas quase nem aparecem São bem miudinhas, tá bom? Esse carinha aqui, galera Ele também foi selecionado com seleção genética Essa frase ficou esquisita Mas é isso, né? Por isso foi criado também esse padrão E agora que eu estou vendo aqui, galera Ele tem um olhinho azul Olha só Que bonitinho Vocês estão conseguindo ver? Minha carinha, você tem um olhinho azul, tá? Mais bonito que eu Ai, tá vendo? Então, galera Esse aqui é o tamanho máximo deles, tá? Esses daqui Os mini-teds O que foi? Ele vai chegar no máximo A 1,2kg até 1,5kg, tá? Mas não passa desse tamanho O que pode acontecer É ele ficar mais rixuchudo Mais gordinho, tá bom? E uma outra curiosidade Sobre esses carinhas aqui, galera É que eles são Vocês sabem que são saltadores, né? Mas eles não apresentam Aquelas esponjinhas nas patinhas Que nem os cachorros Apresentam só dedinhos Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, ó Mas olha aqui Como é que é A unhazinha dele aparecendo, ó Não tem esponjinha aqui embaixo Ou seja Eles andam pulando, né? Andam saltando Eles conseguem saltar aí De 50 até 70 km por hora Esses daqui Se a gente, por exemplo Soltar eles na natureza Ou até mesmo deixar de fugir Infelizmente eles não vão sobreviver Por quê? Como ele é de seleção genética Não tem um padrão Pra sobreviver na selva, né? Como se fosse assim Pra camuflagem Então facilmente Ele ia ser predado Por qualquer outro animal Aqui, onde a gente mora É como a cidade Então se no caso ele fugir Existem diversos predadores Que podem pegar ele Como os rapinantes, né? Temos aí o carcará Temos algumas corujas Que podem predar facilmente ele Apesar dele correr bastante Ele dá uma presa fácil Pra esses carinhas A quantidade de pelo Que esses bichos soltam Meu pai Mas tudo bem Uma outra curiosidade também, galera É que esses carinhas aqui Por eles serem um símbolo De fertilidade Tá aí na Páscoa Eles não colocam ovos, tá galera? Eu já recebi perguntas disso Se coriam colocar ovos realmente Bom, se ele colocasse o ovo E principalmente de chocolate Eu espremei ele Até sair 2kg de chocolate, né? Mas não, eles não colocam ovos Eles são mamíferos, né? Ou seja, eles Calma, calma, calma Eles parem os filhotinhos Essas raças aqui Podem serem pequenas Eles vão dar no máximo De 3 a 4 filhotinhos, tá bom? É muito difícil Dar aquela quantidade imensa Que a gente pensa, né? De, ah, vai dar 9, 10, 12 filhotes Esses tipos de coelhos Que apresentam essa quantidade imensa De filhotes São aqueles coelhões, né? Coelho de flandres Que normalmente utiliza pra corte, né? Que é pra venda pra restaurante E como é como se fosse uma iguaria, né? As lebres, então, nem se fala Daí quase 15 coelhos, né? Então, já que esses carinhas Que são pequenininhos Eles vão dar filhotes Mildinhos também, tá bom? E se você quiser ter um carinha Desse aqui em casa, galera É bom que você prepare um espacinho pra ele, né? Apesar de eles serem pequenos Eles precisam de bastante espaço Pra poder se exercitar, tá? Então você pode variar aí Entre colocar uma casinha de cachorro Pra ele dormir Montar um cercadinho pra ele Pra ele ficar, tá? Que seja alto Porque eles saltam bastante alto também, tá bom? E sempre deixar comida e água à vontade pra eles, tá? Então pra você que... Pra você que quiser ter um filhotinho desse aqui É só você preparar o local antes Que é a principal coisa que eu falo aqui no canal É que antes de você comprar qualquer animal Seja um animal exótico ou um animal doméstico Que você já prepare antes o local que ele vai ficar, tá bom? Pra você, quando chegar na hora Falar onde eu coloco Eu já ouvi pessoas colocando Em caixa de papelão Bom, ele roeu e fugiu Então não é muito legal, tá? Bom, infelizmente, né? Alguns coelhos também são criados Pra alimentação de outros animais, tá? Esses aqui, por eles serem pequenininhos Também possuem um preço um pouquinho mais alto, né? Diferentemente dos outros coelhos comuns Que o precinho é um pouquinho menor Calma, carinha Esses carinhas, como são criados pra abate Pra alimentação de outros animais Normalmente a gente alimenta esses carinhas aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas tem mais de boia arco-íris daqui, tá? Então se você também quiser ver um vídeo sobre ela Se inscreve no canal Curta e compartilha esse vídeo também, beleza? Então, galera Se você também tiver algum comentário Alguma dúvida que você não atendeu aqui no vídeo Só deixar aqui embaixo nos comentários Que eu vou estar respondendo cada um, beleza? Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui E valeu! Esse daqui, ele é meu câmera É um bichinho também tranquilo Pode ser criado em apartamentos Não sei se cara Não sei se cara